Bom, como eu já disse, eu sou boa de desmontar coisas, destruir. E hoje eu vou continuar com o meu processo. A ideia que a gente tem aqui vai ser, então, reformar o banheiro, né? É só que o espaço que eu pensei em colocar a pia, pra poder diminuir o espaço que essa pia ocupa, pra gente poder ter o chuveiro interno, é muito pequeno. A ideia é remover essa pia, que tá vendo? Eu tô sentada na privada. Não tô fazendo nada, só tô sentada na privada. Mas olha, minha perna vai ficar bem em cima. E esse é o espaço que a gente tem pra chuveiro também. E eu teria duas opções. Ó, eu tenho duas opções. Uma é comprar uma pia na Amazon e mandar entregar pra cá, mas tem que fazer importação. E acabaria saindo um pouco caro. E a pia é bem pequenininha, a pia tem que ser mesmo pequena. Mas ela também é um pouco rasa. E o pessoal que deu a revisão da pia disse que a água vai pra lugar, pra todo lugar. Então, a segunda opção é a gente construir a pia. Então, eu procurei no YouTube. Você vê como o YouTube é útil. E descobri que dá pra você fazer uma pia de compensado de madeira. E selar ela com fibra de vidro e hipóxia. Então, a minha ideia é essa. Eu vou fazer uma pia sobre medida. Então, ela consegue ficar um pouquinho maior e mais funda. E vou selar com hipóxia. Também vou diminuir. Tem aqui, vou tentar mostrar, mas o espaço é bem pequeno. E tem esse espaço aqui, que não tô usando pra nada essa madeira. A gente vai usar isso, mas vai ter quatro dedinhos. Que eu consigo tirar dali. Quatro dedinhos num espaço tão pequeno assim é bastante. Então, hoje eu vou tirar essa madeira. Ok, já tirei todos os parafusos. E agora é tentar destruir a madeira. Tirar a madeira sem destruir a madeira. Fácil. Mais ou menos. Mais ou menos fácil. Tem aqui um... Que é minha outra ferramenta. Pera, deixa eu te falar uma coisa. Não usem esse vídeo como tutorial, hein? Porque eu estou aprendendo. Isso é experimental. E pode sair besteira. Se quer um tutorial, procura no YouTube. Que nem eu faço. Porque eu só estou copiando o vídeo do YouTube. Estou tirando as ideias de lá. Você pode continuar assistindo aqui. Mas não é... O que eu estou fazendo, não sei se é a melhor opção. Por exemplo, eu acabei de descobrir que é melhor começar de cima do que de baixo. E aí, galera. Hoje vai ser mais um dia de remover coisas. E eu vou remover de novo essas placas com os tapetes aqui. Que foram acumulando os ácaros. E vocês podem ver, quando eu passo o dedo, está cheio de pó. E é, precisa sair. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Vocês podem ver, já tirei a primeira placa. E essa é uma agradável surpresa. Eu não vejo aqui nenhuma marca de infiltração. E a gente tem acesso aos fios. Então, dá para fazer um pouco de trabalho de eletricidade também. Feliz de não ver infiltração, que nem a gente achou no outro lado. Boa. Agora vamos para a remover placa 2. Eu vou buscar um óculos para colocar no meu olho, que entrou poeira. Bom. Esse é o meu óculos de leitura, mas já deve ajudar um pouco. Vamos lá. Ai, tirei! Só é carro! Só é carro! Está grudado! Os fios! Só carro! Pessoal, tirei a terceira placa e, infelizmente, nessa não achei boas notícias. Mas tudo bem, é mais trabalho, né? Olha aqui a citação do deck. Olha essa parte seríssima. E essa parte que, em inglês, chama bookhead, eu não sei em português. Também úmida. É bem sério. É uma parte estrutural. A fibra de vidro aqui saindo. Mais trabalho. Mas tudo bem, nós vamos arrumar tudo isso. E aí E aí Obrigado.